Muito bem, muito bem, muito bem. Tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando em tudo quanto é lugar. Respira e vem comigo! Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Acabei de receber aqui um vídeo do Mauro Henrique e ele tem um recado pra dar pra vocês. E aí, eu sou Mauro Henrique, criador do curso Tanto na Prática, e chegou a hora de saber como aproveitar a oportunidade imperdível que eu preparei pra você participar da próxima turma do meu curso Tanto na Prática. É o seguinte, no dia 9 de maio, às 9 horas da manhã, em ponto, eu vou abrir uma nova turma do Tanto na Prática, com uma oferta surreal, um super desconto mesmo e também um ultra bônus, né? Nunca pode faltar bônus. Eu vou divulgar todos os detalhes dessa oferta somente pra quem estiver no meu grupo VIP lá no WhatsApp. Então, clica aí no link e entra logo pro grupo e que eu vou te falar, né? Como você pode cantar com maior segurança, com melhor afinação e o melhor de tudo, né? O mais importante, emocionar as pessoas que vão estar ouvindo e escutando a sua voz, beleza? Clica aí, que eu te vejo lá no grupo. O link tá aqui embaixo na descrição, é o primeiro link. Você já clica nele, já deixa uma outra aba aberta. Quando você terminar esse vídeo aqui, vai pra lá! Dá aquela lenda nos comentários de vocês aqui. Março dá conta de pular muito, né? Ô glória! Ah, esse aqui é o vídeo do coral que eu fiz ontem, com a Priscila Alcântara. Muito bacana. Se você ainda não assistiu, assista, reage. Elane Martins, aqui no vídeo da Sara Beatriz. Márcio faz um react da banda Ghost, aqui no vídeo da Ayubrasil. Toda vez que vejo um vídeo de alguém cantando, já imagino o Márcio reagindo. Ó, vou dar um likezinho. Aproveita pra dar um like nesse vídeo logo. Ah, e já se inscreve no canal e clica no sininho. Isso, fica esperto. Fica esperto, você aí que não é inscrito. A Priscila é demais, que é a Priscila Alcântara. É, que tem outros vídeos que eu fiz. Aliás, esse me refez, eu fiz o videoclipe e fiz ela cantando ao vivo. São dois vídeos separados, dois vídeos diferentes. Um ao vivo e outro, a versão do videoclipe. Muito bacana. E nesse vídeo que eu fiz do coral que é moel com a Priscila Alcântara, muita gente me pediu pra falar da Cristina Mel. Cristina Mel! Aqui, ó, coração. Esperando para um vídeo da Cassiane e Cristina Mel. Cristina Mel, Márcio. Voz angelical. Será que o Márcio não vê os pedidos de reagir a Cristina Mel? No vídeo da Fernanda Brun tinham vários pedidos. Aí o Raul Castro escreveu. Acabei de fazer um comentário parecido. Chega a dar descrença. Onde está a sua fé? Oi, gente. Eu tenho que primeiramente agradecer a Deus pela sua vida. E agradecer também a todos vocês. Gravamos ao vivo a música lindíssima Foi Pra Me Salvar, do CD Sempre Te Amei, do ano de 2000. É isso aí, ó, gravado em casa. Não tem gravadora ali, eu acho que não tem problema em usar esse vídeo aqui. Ó, um presente pra você, tá vendo? Obrigada, tá? O que é que tá tocando com ela? Juntos! Juntos! O que é que tá com ela? Foi Pra Me Salvar, já vive o Varela. E quem tá tocando é o nosso filho do Márcio Melo. Márcio Melo. Esse é o meu cantinho da música. Fica à vontade, né? Ah, eu curto pra caramba esse tipo de vídeo. Opa, vamos dar uma paradinha aqui. Dois detalhes. O grave quase não aparece. Aquilo que eu falo sempre aqui pra vocês. Vai lá embaixo, né, da textura. O grave não aparece quase, né? Fica bem grave. Isso pode ser por causa do resto da música, né? Pode ser que tenha agudos lá pro final. E aí você tem que sacrificar um pouquinho do grave pra não sacrificar o resto da música, né? Não vai ficar gritada. Normal. Tira um pouquinho do grave aqui. Ajusta a música, bota no tom certo. E é isso aí. Pode ser por essa razão. E outra coisa, esse sonzinho que ela faz... Aqui, ó. Eu não consegui reproduzir agora. Mas vocês vão ouvir. Um pouquinho, bem suave. Agora o grave. Olha a dinâmica. Eu falo tanto isso. Veja que ela não faz aquela dinâmica que vai subindo pro agudo e vai ficando com mais volume. Mais forte, mais forte, mais forte. Existe essa intenção. Não é errado fazer isso. Mas veja que aqui ela faz o sentido oposto. Ela vai crescendo e ela vai tirando o volume. Ela vai colocando a voz aqui dentro pra justamente não perder a dinâmica. Não ficar uma coisa muito forte. Até esse momento aqui. Equilibradíssima a voz. Totalmente coerente. Tonalidade correta, adequada. Saiu um pouquinho da tessitura por causa do grave. Mas não prejudicou o meio da voz por conta disso. Sim, querido ser aqui na terra. Esse ponto de morte. Mas também sofreu. Jesus sofreu. Mas nunca deu a voz. De novo. De novo, tudo que eu já falei da tonalidade, do uso da voz no centro. A parte mais interessante da voz tá aqui. E de novo aquele somzinho que ela faz. Um efeitinho assim. De novo. Foi um milhão. Olha a passagem. Por aqueles que o rejeitaram. Não tomaram. Olha a passagem. Apesar de sua dor bem maior. Olha como ela faz a passagem. Veja o que ela faz a mudança. Ela faz a passagem. Mas ela não perde dinâmica. Ela não deixa o volume na parte de baixo da voz muito forte. Aí quando vai pra parte de cima da voz, quebra. Fica a voz fraca aqui em cima. Não. Ela tira um pouco de volume aqui e bota um pouco de volume aqui. Fazendo essa transição de forma bem suave. Fazendo essa transição de forma de volume aqui. Aqui ela usa outro caminho. Ela vai indo pros agudos e não deixa a dinâmica ficar muito forte. E essa suavidade na ação causa uma reação em quem tá assistindo. É mais tranquilo. É mais suave. É uma forma de você interpretar. Olha. Que é curtido. Não vai lá fora. Legal pra caramba. Voz no palato. A língua baixada. Ah, vou até aproveitar que eu pausei sem querer. Olha a língua. A língua baixada. Fazendo um tubo aqui. Ela não tá aqui atrapalhando ou destruindo o caminho da voz. O som indo todo pro céu da boca. Como é que ela enche a boca de som. Entendeu? Engoliu. A vogal O tem que ser deturpada no agudo. Essa posição que ela colocou aqui em cima. A maneira como ela fez a passagem. Esse O pede cobertura. Se você não fizer essa cobertura de vogal. O O fica com som quase de A. E é o que acontece aqui. Olha, é o seu amor. Aí ela repete. Amor. Mas vai soar amar. Porque ela não tá cobrindo. E aí fecha com esse U. E aí fecha com esse U aí pra derrubar todo mundo, né? Entendi a sua intenção. Mas perceberam como a vogal O precisa de cobertura lá em cima? Se você não fizer essa cobertura, ela soa como A? Bom, eu falei durante o vídeo. Esse vídeo é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer mais. É daí pra cima. É podendo usar imagens longas. É podendo falar trechos longos. Observar detalhes. Que é legal fazer vídeo assim. Você mostra um trecho e aí mostra ali o que tá acontecendo e tal. Aí mostra um trecho grande. Bom, deixa eu fechar aqui e salvar. Ih, eu esqueci de botar o canal dela aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês. Bom, eu sempre esqueço. Esse é o canal da Cristina Mel. Se inscreva. Clique no sininho. Mas antes de ir pra lá, se inscreva no canal aqui. E clique no sininho daqui. Porque de segunda a sexta às 18 horas, horário do Brasil, tem vídeo. E no domingo pode ter um vídeo extra. É o nosso vlog de domingo, o Sunday Vlog. E se você me segue no Facebook, eu acabei de olhar pra ali e lembrar. O meu Facebook foi hackeado. Eu não tenho mais acesso a essa conta. Então se você me segue no Facebook, me dessegue. Me bloqueia, me deleta. Se eu estiver tentando conversar com você pelo Facebook, não sou eu. Eu fiz um vídeo só falando dessa história do Facebook e o que aconteceu comigo. O link tá aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo também tem o link para o canal da Cristina Mel. E tem também o link para o curso do Mauro Henrique. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL